30 bilhões de reais. Este é o total de recursos que vão ser disponibilizados para a agricultura familiar na safra 2016-2017. O plano anunciado hoje prevê juros mais baixos aos produtores, investimentos em assistência técnica e mais apoio à comercialização. Mais crédito a juros mais baratos por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. São 30 bilhões de reais para o Plano Safra 2016-2017, com juros de 2,5% ao ano, uma queda de 3% em relação ao plano anterior. O ministro do Desenvolvimento Agrário destacou outra novidade, o lançamento do Plano Nacional para a Juventude Rural, que tem como uma das metas destinar até 2019 30% de novos lotes da reforma agrária para este público no país. Trata-se de um compromisso assumido em 2015, um plano construído com a sociedade civil, por meio do CONDRAF e das 130 conferências territoriais de juventude que se realizaram ao longo de 2015 e uma grande oficina nacional. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2016-2017 garante 500 milhões de reais para a comercialização da produção agrícola do setor por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e coloca em funcionamento a Agência Nacional de Assistência Técnica Rural, que vai apoiar a produção orgânica de 600 mil agricultores assentados da reforma agrária. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG e o Plano Safra representam um avanço para a agricultura familiar. Eu quero destacar os avanços, especialmente as inovações colocadas no Plano Safra, do apoio ao cooperativismo, do incentivo às linhas de crédito para a produção de alimento, a coragem de ter baixado os juros para a produção de alimentos. A presidenta Dilma Rousseff lembrou do papel estratégico da agricultura familiar e da evolução do setor no Brasil, além do apoio do governo federal à produção dessa modalidade. Desde o início do governo Lula, eu acredito que nós tivemos uma imensa evolução. A primeira parte da evolução diz respeito à questão do financiamento. Se lá no início, quando nós começamos, eram 2,5 bilhões de reais, hoje são 30, são 30 bilhões de reais. A existência, a existência de financiamento adequado, e aí adequado é com juros subsidiados, o que muitas vezes irrita bastante alguns que acreditam que a agricultura familiar poderia ser deixada às livres forças do mercado? Nós temos consciência da importância desses juros subsidiados e dos 30 bilhões que devem ser crescentes, porque significa que cada vez mais nós temos conseguido transformar os nossos agricultores familiares, que antes, por carência de recursos financeiros, eram em número muito menor, tinham uma produtividade muito menor e agora, crescentemente, são capazes de viver da renda do seu trabalho. Que é isso que nós queremos, nós queremos agricultores capazes de viver da renda do seu trabalho de forma digna.